Calma, amigão. Manda para cá. É, vamos passar por baixo dele. Cuidado, é garreiro. Só passar por baixo, ele vai vir para aqui e fazer. É garreiro, deixa ele ir. É garreiro, é garreiro. Passar ele, ele vai vir. Corre ali, corre. Calma. Calma. Ergue o pau, ergue o pau. Tem que jogar a rede de cima dele. Calma. Calma, garoto. Calma. Para cá. Calma. Calma. Empurre para frente, o pau para trás, a lona foi para trás. Abaixo. Para trás e empurre para frente. Ergue. Esse pau aqui não pode desenrolar, amigão. Segure a forca. As duas mãos. Segura na lona, Zaninho. Aí. Baixo o pau. Beleza. Calma. Bora estabilizar aí. Calma. Obrigado.